Uma imagem de Santo Antônio esteve peregrinando pelos gabinetes da Câmara Municipal de Balsas e para finalizar este momento, os assessores dos vereadores organizaram uma celebração eucarística. Então, nós estamos vivendo tempos diferentes, vamos dizer assim, né? Tempos diferentes em que tudo está sendo adaptado, tudo está sendo mudado, né? E nada melhor do que a gente também abrir o espaço aqui na Câmara pela peregrinação de Santo Antônio por ocasião do festejo de Santo Antônio, das festas de Santo Antônio. Então, a gente resolveu aqui celebrar hoje, né? Para convidar o Padre Genivaldo para celebrar essa missa com a gente aqui hoje. E entendemos que só Deus é quem nos ajuda, é quem nos fortalece nessa caminhada e o Poder Legislativo também, né? Toda autoridade emana de Deus. Então, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade. Nós, na condição de assessores, colaboradores da casa, organizamos essa missa, né? Alguns vereadores presentes, outros estavam viajando, mas mandaram os seus assessores para representar. E nós aqui ficamos muito agradecidos pelo momento, agradecemos ao Padre Genivaldo e também a toda a imprensa que está aqui com a gente, colaborando sempre. A celebração foi realizada na manhã desta sexta-feira na Câmara de Vereadores com a presença de quatro parlamentares. Os outros 13 vereadores estão em viagens. Os vereadores presentes lisonjearam a celebração. É um momento de muita importância. Falar de Deus é sempre bom. E eu estou muito feliz pela iniciativa. Eu quero agradecer aqui ao Padre Genivaldo, agradecer aqui a nossa paróquia, né? O Padre Genivaldo está aqui fazendo essa celebração e estou muito feliz. Não poderia deixar de participar dessa celebração e parabenizar mais uma vez aqui todos os organizadores, os assessores dos vereadores que ajudaram, tiveram essa iniciativa de fazer, de organizar essa celebração nessa data importante que nós estamos vivendo, que é o festejo da cidade. Mesmo no momento de pandemia, as coisas estão difíceis, mas é importante demais essa celebração aqui na nossa casa, na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos ao Padre Genivaldo e a todos os organizadores dessa celebração. Estamos realizando a primeira peregrinação de Santo Antônio na Câmara Municipal de Balsas e também a primeira missa oficial da Câmara de Vereadores, do qual a gente sempre é importante estar agradecendo a Deus a todo momento, a gente pedir proteção para que nós possamos seguir essa caminhada, que não é fácil, mas é necessária, de buscar melhorias, buscar benfeitorias para o nosso povo, da nossa cidade. E com certeza Deus está à frente de tudo, tem o controle de tudo. Então, precisamos realmente reconhecer a importância de agradecer a Deus a todo momento e agradeço também aos funcionários da Câmara de Vereadores, aos assessores, em especial, que organizaram este momento, que é um primeiro passo, é um primeiro acontecimento da Câmara Municipal e com certeza fica registrado. E a gente tem só a agradecer ao Padre Genivaldo por ter nos apoiado desde o princípio, ter realmente confirmado presença para que acontecesse esse momento tão importante e dessa forma fica registrado na história da Câmara Municipal de Baus. A missa foi presidida pelo Padre Genivaldo Ribeiro, que falou da importância da religião estar presente dentro de órgãos e instituições. Deus cuida do seu povo. Deus é a chama que nos chama a ir ao encontro das pessoas. E nós estamos aqui hoje concluindo a peregrinação de Santo Antônio, que durante esses dias visitou todos os gabinetes, uma forma de alimentar a fé, fortalecer a esperança e manter a chama de Deus acesa dentro de nós. Então, nada melhor do que uma celebração de conclusão da visita de Santo Antônio por esta casa. Então, a gente reza e agradece a Deus por esta oportunidade, pela abertura do coração e da casa para a celebração, a vivência da Palavra de Deus e que Santo Antônio continue intercedendo por nós, pelas nossas famílias e por todas as instituições. Ao final da celebração, foi entoado o hino a Santo Antônio e o lanche foi servido para os presentes. Música